Hoje nós estamos aqui finalizando as comorbidades até 18 anos. Amanhã nós temos no período da tarde as poébias e as tantes, os portadores de eficiência permanecem sem VPC, isso tudo no período da tarde. Então nós estamos com a ação voltada para antecipar ações do Plano Nacional de Imunização, isso que nos obriga a seguir. Então nós estamos agora progredindo no plano, mas nós primeiros temos que encerrar esse pulpal que ficou sem se imunizar. Por isso amanhã à tarde nós vamos fazer essa nova chamada pública para que os pacientes que incluem nessas comorbidades e também as deficiências de permanência venham se vacinar quem não fez a imunização hoje. Algumas prioridades definidas pelo Plano Nacional de Imunização, essas prioridades já vêm estabelecidas pelo Ministério da Saúde e também a Secretaria Estadual. Nós hoje estamos no 14º item dessas prioridades, ela vai até o 28º. Dentre essas numerações que faltam ainda, nós temos ainda professores, os trabalhadores das forças de segurança, também os trabalhadores do sistema prisional, e também os IPLs, que é ali as pessoas privadas de liberdade, dentre outros. Nós primeiros temos que acabar até o 28º para depois voltar na idade de 59 anos. Sim, realmente nós estamos fazendo com seriedade e compromisso com a nossa comunidade, mostrando o respeito que a Secretaria Municipal de Saúde e também a Prefeitura Municipal tem com a nossa população. Estamos fazendo de forma organizada, organizada, você mesmo hoje fez a sua imunização aqui e presenciou a forma que nós estamos agindo, de forma organizada. Preciso agradecer toda a equipe, a equipe de imunização desse município, que é brilhante. Tem aqui as meninas que estão trabalhando hoje em três turnos, nessa terça-feira, de manhã, tarde e noite, para a gente poder prosseguir e dar aí um conforto e uma gotinha de esperança a cada um dos nossos cidadãos. Não, essa vacina da Pfizer, que estamos aplicando hoje na nossa população, nos nossos pacientes, ela é um pouco diferente, ela tem que ser feita dentro da sala de climatizada, ela fica em uma temperatura de 2 a 8 graus ali dentro da geladeira, mas ela tem que ser aplicada no ambiente até 25 graus. Eu não posso retirar e fazer da modalidade dos outros dois imunizantes que nós estamos fazendo, no drive-thru, era mais rápido, porém, esse protocolo, essa informação do laboratório, nós não podemos retirar ela do ambiente climatizado até 25 graus.